Estamos aqui ao lado de Leonardo Minoso, fundador do Cafundó Estúdio Criativo, que acaba de sair de uma conferência na NAB aqui em Las Vegas, onde encontramos vários brasileiros e eu tenho o maior prazer de ter encontrado e conversar com ele para trazer até vocês as impressões que o Leonardo teve nesse evento. Leonardo, o que te motivou a vir para Las Vegas em uma feira de broadcasters? Então, Jair, isso nunca tinha estado em Las Vegas antes. A feira, fiquei sabendo nos últimos dias, acabou que deu tudo certo para poder vir para cá, mas realmente a feira surpreendeu. Uma feira de broadcasting, que quem trabalha com internet, TV e rádio é indispensável, temos infraestrutura, uma feira muito grande, 4 ou 5 pavilhões, muita coisa boa, muita coisa nova para ver e valeu bastante agora. A viagem está sendo bastante proveitosa em relação à feira. Interessante. Você saiu de uma conferência agora. O que você assistiu? O que você pode traduzir para a gente em poucas palavras? Da nossa parte, teve muitas conferências interessantes, a parte de geração de conteúdo, que é o que a gente está começando a trabalhar agora. E essa última que eu assisti foi exatamente relacionada à medição de resultado, ao ROI, relacionado à TV e à internet. De como juntar uma coisa com a outra e como você consegue medir resultado, entregar resultado para o cliente, tanto em uma mídia de massa, broadcasting, como na TV, integrado com a mídia de internet. Parece bastante interessante. Vários palestrantes de todo o mundo, inclusive um brasileiro, da Globo, que estava presente lá. E eles, obviamente, falando dessa nova forma de entregar resultado para o cliente e como que isso é proveitoso. Nós podemos fazer isso no Brasil? Tudo que você viu, tudo que eles discutiram, é possível aplicar no Brasil? É possível aplicar no Brasil. Tem algumas coisas, obviamente, que dependem de softwares, de algumas questões tecnológicas que eles estão implantando agora, que ainda vai, com certeza, demorar um pouco para entrar no Brasil. Mas a maioria do que foi falado tem total condição de entrar agora. Inclusive, anotei muita coisa lá para poder levar para os nossos clientes e para poder oferecer para o mercado catarinense do Brasil. Muito legal. Eu fico imaginando, pelo que eu vi nos estandes, que muitas coisas novas que foram trazidas para cá, por vários países, muitos países com tecnologia, com novidades, pelo menos para mim, que você, na área de animação, de vídeo, de internet, você realmente está levando algo de bom. O que você pode nos dizer sobre isso? É, no nosso caso, o foco que eu posso levar e que, com certeza, eu vou levar para lá, é a questão da produção transmídia, que hoje está se construindo um mercado forte em cima disso, que é você tentar trabalhar várias mídias integradas, cada uma entregando o resultado que ela pode entregar, entregar, desculpa, mas no sentido de buscar mais consumidores, buscar mais pessoas que possam ter acesso àquela marca, que possam ter acesso àquele produto e que tenham como fazer essa produção transmídia, TV, internet, rádio, celular, mobile, você falou muito de transmissão mobile, muito mobile, de como produzir para esse meio, para essa mídia, de como medir resultado em cima disso, de como integrar todas as mídias numa comunicação única. E na área de software, você teve a oportunidade de, ou em alguma conferência, ou em algum stand, perceber novidades nessa área, para agências de publicidade, para produtoras, para empresas de geração? Tem muita coisa. A feira é bastante focada em infraestrutura, equipamento, software, obviamente, também tem. No nosso caso, é mais relacionado a Adobe, Autodesk, os softwares que a gente trabalha, e eles estão lançando plugins, estão lançando inovações nos softwares, principalmente focados agora na questão do 3D. Tudo está indo para esse lado do 3D, que não é uma coisa muito difícil, não é uma coisa muito antiga, é algo que já existe, que já está sendo trabalhado, mas a feira tinha bastante foco nisso em relação a softwares, vários lançamentos da Adobe, da Autodesk, da própria Microsoft, e o pessoal todo está em cima, para poder oferecer o melhor. A Fundol estaria se preparando para produzir em 3D, é isso? A gente até já faz, a gente até já trabalha, já produzimos alguns projetos em 3D, e aqui pude ver algumas tecnologias relacionadas à infraestrutura, à câmera, à captação, à pós-produção, principalmente, que é importante, a gente tem vários modelos de 3D disponíveis, então tem que adaptar 3D para cinema, 3D para TV, 3D para dentro de casa, para televisão, e a gente já está trabalhando com isso, já tem bastante coisa sendo produzida, e aqui pude pegar algumas coisas mais inovadoras, aí está de conta. Você cruzou com algum brasileiro, alguma empresa do teu segmento, que você pudesse ter trocado alguma ideia de como fazer parcerias, de como conversar com essas empresas daqui e levar alguma coisa para Santa Catarina, para o nosso mercado? Encontrei muitos brasileiros, muito, a feira tem bastante brasileiro, então quem não veio tem oportunidade de vir outros anos aí, porque o pessoal está por aqui, os brasileiros estão tomando conta da feira, inclusive tinha um stand exclusivo de brasileiros. Em termos de parceria, nada efetivo, eu tive algumas conversas com o pessoal e tal, mas nada definitivo, aí é o que a gente vai conversar mais, mas tem oportunidade. Se o cara vier preparado, com certeza tem oportunidade. Eu vim mais para conhecer, para dar uma olhada como é que era, mas nos próximos anos aí pode ser que role alguma coisa. E na área de publicidade, você foi impactado por alguma ferramenta, por algum discurso sobre a publicidade no mobile, a publicidade em 3D, para conhecer o resultado dessas novas ferramentas, você olhou nesse olhar de publicidade? Tem várias coisas, eu acabei não focando nisso, porque não era o objetivo, mas por exemplo, tem um stand lá onde o pessoal apresentou a projeção em holografia 3D, que não é uma coisa difícil de fazer, que é uma coisa que simplesmente você precisa ter um projetor e um local preparado para isso, não é uma coisa cara, mas que dá um resultado tremendo, tanto em relação a eventos, a possibilidade de você estar trabalhando uma tecnologia diferenciada que por si só já desperta o sentimento do usuário, isso daí tem muito na ferramenta, muito, muito mesmo. Falou-se lá no Pavilhão Brasil, que você comentou agora, que a gente fez uma entrevista com um profissional sobre o assunto de desligar os transmissores do Analógico 2016. Isso mexe muito com quem faz publicidade, com quem produz publicidade. Isso está logo aí, faltou quatro anos para acabar com isso, então você tem que se preparar antes. O Cafundó enxerga esse desafio de manter mais analógico agora, tudo digital, é tudo com outras tecnologias, como uma coisa de custo complicado? Vocês estão trabalhando para isso? Com certeza repercute no custo, que a gente vai ter que acabar repassando para o cliente, isso não tem jeito, mas é uma coisa que a gente já... Como o Cafundó não é uma empresa muito antiga, a gente tem só quatro anos, a gente já está preparado para isso, a gente não tem nada de analógico, as nossas ilhas são todas digitais, então a gente já está trabalhando em cima disso, agora a questão é melhorar e o aceite das TVs, da própria internet, ir para o HD, ir para o Full HD, 2K, 4K, se fala muito em 4K, a feira que já está repercutindo, e óbvio, você vai precisar de máquina potente para poder trabalhar com isso, de pessoas capacitadas para poder trabalhar com isso, mas a gente já está indo normalmente para esse caminho, não tem como fugir antes. Que vem então o NAB 2013. É isso aí. Um abração para você. Obrigado. Obrigado.